Música Nós estamos aqui agora com o secretário Christian Vieira Secretário, até quando esse trabalho de teste de Covid vai durar aqui no município de Belfor Roxo? Olá para todos os ouvintes, os internautas que vão para a internet Esse trabalho vai durar praticamente quando durar a pandemia O objetivo da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Belfor Roxo é de testar pelo menos 100 mil habitantes Para nós termos um padrão maior da curva do Covid, mais correta, mais precisa E posso deixar tranquilizar todos os moradores de Belfor Roxo que está vendo que já passou por vários bairros Que vai chegar no bairro deles também, porque é uma ordem do prefeito Vaguinho Que essa ação corra os quatro cantos de Belfor Roxo Hoje nós estamos no bairro da Prata, amanhã vai dar no Jardim Redentor Sábado na Praça de São Vicente Então essa ação tem sido um sucesso Muito bom a curva do Covid aqui em Belfor Roxo Muito na descendente Isso é uma coisa muito positiva Outra coisa que eu gosto de agradecer a todos que vêm nas ações da saúde O teste de Covid é 99% com máscara O que está sem máscara, ele vem até a barraca Nós distribuímos máscara, entendeu? Então está muito positiva O que o senhor está achando desse trabalho aqui junto do município É o prefeito Vaguinho, o secretário de saúde de Belfor Roxo É o prefeito Vaguinho, o secretário de saúde de Belfor Roxo É o prefeito Vaguinho, o secretário de saúde de Belfor Roxo É o prefeito Vaguinho, o secretário de saúde de Belfor Roxo 54 unidades básicas de saúde Trabalhando constantemente Porque todo o presidente que a gente está fazendo aí A gente não estaria tão desinformado conforme a gente está Nélson Fernandes Porque a gente está muito complicado nessa corrida aí Ninguém sabe quem é quem Silvia Aparecida Entendeu? Aí vai Quando você se protege Silvia Aparecida 50% ou mais não usa máscara Silvia Aparecida Você dá um espeito Fica enfiado dentro de baixo Vendo a cara Entendeu? Enquanto a gente se protege Muitos derram a moda Gabriela de Salles Reis Vamos embora e quem se prejudica é a família em casa Nós estamos vindo sempre acompanhando esse trabalho do Governo Municipal De teste de Covid E estão vendo que vocês estão trabalhando há bastante tempo Vocês já têm mais ou menos Quantos vocês já conseguiram atender a população? Quantos cidadãos fizeram o teste? Até ontem na nossa contabilidade Mais de 13 mil pessoas fizeram o teste Bastantes cidadãos de Belfor Roxo Bastantes munícipes E é o que eu falei Isso dá uma gama maior Para a gente fazer uma estatística correta Da curva do Covid Aqui na cidade de Belfor Roxo Tá ótimo Muito obrigado Isso aqui foi o IEC Belfor Roxo Fazendo o nosso trabalho de cobertura Junto com o município de Belfor Roxo Obrigado E aqui na cidade de Belfor Roxo Se inscreveu E aí E aí